Fala Galera Fala Galera Beleza Fala Galera Beleza Mais um vídeo para vocês Jogar É Tem de Filipinas Então eu estou chutando É feio de jogo Não 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 Opa Não é mais Não é que não Sortei Vou vermelho no meio Vou vermelho no meio Vou vermelho no meio Não é Ertei Trapezi Não é Aqui O que? O que? O que? O que? A garganta? É É Sim Sim Lateral Mas Semular Menino Mali 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 Onde está Mali? Aqui É É É É Cámar Não sei então chutar Aí Agora melhor Vem Vem cá Vem cá E Vem cá Oi Não sei não, como? O que? Não sei. Não sei também. Marmelo? Isso. Não sei, mas não sei. Resultado. Resultado. Brasil. Brasil, Brasil. Isso aqui, então, Brasília? Não. Não? Não? Está aqui embaixo, mas o regime? Ele é... 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá aqui. Vem. Não, não quero. Não, não sei se eu estou. Beleza, agora eu vou lá até ela. Aqui. Aqui. Não. Não. Aqui. Não. Aqui. 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 Aqui, não. Aqui. Aqui em cima. É uma boa vida. Então, eu estou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos.